Perdoa Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol Vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho Me levar Pra acordar Nos braços Seus Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby 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 Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar E tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar E tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Espera da paixão Vou te dar meu amor nessa canção Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Meu primeiro amor Tem raios de luz O verde do mar O sol no olhar Meu primeiro amor É uma oração É uma canção Que vem, menina Meu primeiro amor Parece uma festa Chegou tão depressa Nem pude notar Amor que vem, menina Amor que vem pra me ensinar O que é saudade e solidão Amor que vem pra me tocar Amor que vem do coração Amor que vem pra me ensinar O que é saudade e solidão Amor que vem pra me tocar Amor que vem do coração Amor que vem do coração Amor que vem do coração É uma canção Amor que vem, menina Amor que vem do coração Amor que vem pra me tocar Amor que vem do coração Amor que vem do coração Oh, oh, oh Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Eu queria tanto me entregar Te mostrar todo o meu sentimento Já tentei, mas te esquecer não dá Você vive em meu pensamento Como eu quero te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh, não Oh, não Quero tanto dizer Que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar Que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Sei que um dia você vai notar Que ninguém já te amou desse jeito O meu sonho é poder te dar Todo amor que eu guardo em meu peito Chalapalala como eu quero te amar Chalapalala como eu quero te amar Chalapalala como eu quero te amar Te amar, te amar Para de brincar com meu coração Oh, nah Oh, nah Oh, nah Oh, nah Seu povo é um fruto proibido É a chave de todo pecado E da libido Que pro garuco introvertido Como eu É pura perdição É um mago negro Sem olhar Era batulha de bebê Se envenenar Nas suas covas derrapar Sair da estrada Correr no mar Yeah, 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 yeah É perigoso o seu sorriso É um sorriso sem jocoso Impeciso Geria misterioso Indecifável Risão de mulher Não sei se é caça ou caçador Se é diano ou aplodite Ou se é brigite Estefone de Mônaco Aqui estou Pleno ao seu discor Princesa Pobre de mim E vendo rimas assim Pra você E o outro Vem em cima E você vem pra me escutar Mas acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Como sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Esperar E pra você Eu deixo apenas Com meu olhar 43 Aquilo é sim Venho de lado Já saí Indo embora Louco por você Existe Oh gold Oh gold Yeah, 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 yeah Oh gold Oh gold Oh gold Não, não, não Como uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Porque tem que ser assim esconder, se enganar assim, a mesma dor que há em você, ainda dói em mim, ninguém destrói um sentimento, pra que fingir que terminou, e inventar um outro amor, antes que seja tarde demais, preciso confessar, nunca te esqueci Eu não sei como apagar, o que você foi pra mim, e toda vez que eu tentei mudar, a saudade não deixou, e todo o tempo que passou, só me fez te amar ainda mais Dentro do quarto, a escuridão, me faz ouvir, essa canção, repetir, seu nome, por te amar demais, te dou meu coração Eu não sei como apagar, o que você foi pra mim, e toda vez que eu tentei mudar, te amei ainda mais, eu nunca te esqueci Eu não sei como apagar, o que você foi pra mim, e toda vez que eu tentei mudar, a saudade não deixou, só me fez te amar ainda mais Eu não sei como apagar, o que você foi pra mim, e toda vez que eu tentei mudar, te amei ainda mais, eu nunca te esqueci Eu não sei como apagar, o que você foi pra mim, e toda vez que eu tentei mudar, a saudade não deixou, e todo o tempo que passou, só me fez te amar ainda Eu não sei como apagar, ainda mais Eu não sei como apagar, ainda mais Nunca tive medo de sofrer, nunca tive medo de sofrer, jamais deixei o amor me prender Hoje eu aprendi, hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tentar, te esqueci Esse amor que faz meu coração tremer, é tão grande que até chega a machucar Eu não sei como apagar, eu não sei como apagar, eu não sei se é loucura te querer Não importa mesmo assim, eu vou tentar A doçura do seu beijo, o seu jeito de me olhar, diz pra mim que você veio pra ficar Quando teito em seus braços, fecho os olhos pra sonhar, te amo, e pra sempre vou te amar Nunca tive medo de sofrer, jamais deixei o amor me prender Hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tentar, te esqueci A doçura do seu beijo, o seu jeito de me olhar, diz pra mim que você veio pra ficar Quando teito em seus braços, quando teito em seus braços, fecho os olhos pra sonhar, te amo, e pra sempre vou te amar Nunca tive medo de sofrer, jamais deixei o amor me prender Hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tentar, te esqueci Nunca tive medo de sofrer, nunca tive medo de sofrer, jamais deixei o amor me prender Hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tentar, te esqueci Hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tentar, te esqueci Just esqueci Agora é assim Hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tentar, te esqueci Hoje eu aprendi a amar, você, e não adianta tee